Cauti, você reparou também que o urso que está em busca de um nome, daqui a pouco teremos, ficou com a sua caneca também, né? A sua caneca ajudante geral, tô vendo daqui, ó. Então você já pode chamar esse urso de MST, porque ele tá desapropriando tudo, além do meu lugar, até minhas posses. Você pode chamar esse urso de stédile já. Aliás, a Fabi também está de caneca nova, é um soco inglês isso? É, eu tô violenta. Meu Deus do céu. Olha, se alguém mexer comigo, gente, pensa o quê? É, feriadão, o pessoal veio que veio. Gente, mais uma notícia dessa semana, por falar em fake news, vejam vocês. O Tribunal Superior Eleitoral, no Brasil, foi convidado a acompanhar o processo eleitoral na Venezuela. Aquele país onde falar em eleições é um verdadeiro absurdo. Afinal de contas, Maduro chegou lá em 2012, o Chávez morreu em 2013, mas muito antes. Já não tinha mais eleição na Venezuela. E aí a gente separou alguns vídeos pra dar uma animada na quinta-feira, Gadelha. Nós temos primeiro o vídeo do Maduro e depois o vídeo do Paulo Pimenta. É isso? Vamos lá? Primeiro Pimenta, então vamos lá. Senhor presidente, trago um abraço a vocês, de Luiz Inácio Lula da Silva. Trago também um abraço da presidenta legítima do Brasil, Dilma Rousseff. Senhor presidente, somos muito gratos ao apoio da Venezuela e de todos aqueles que têm se manifestado na América e no mundo para denunciar o golpe e para apoiar a democracia no Brasil neste momento. Nós estamos vivendo, senhor presidente, um golpe que tem muita semelhança com a guerra econômica que a burguesia tenta fazer na Venezuela. Quero concluir, senhor presidente, dizendo que me sinto profundamente honrado e orgulhoso de estar aqui neste momento, numa homenagem a Francisco Miranda, aqui onde está Simão Bolívar. Hoje estive no quartel da montanha para prestar homenagem com os colegas aqui presentes ao comandante... E aí, Flávio, o que você tem a me dizer? Bom, primeiro o contexto, porque qualquer coisa o Paulo Pimenta já coloca a gestada dele, né? Fake news. Esse vídeo é de 2016, na época Dilma Rousseff sofrer o processo de impeachment e é interessante, porque ele foi à Venezuela, estava lá diante do ditador Nicolás Maduro, segundo ele, ele foi ao quartel da montanha, foi ele que falou, não sou eu que estou usando esse termo, e ele, senhor presidente, e aí depois ele fala em português. Claro, né? Austê, um abraço, aí depois vai lá... E depois ele não gostei. Desiste, desiste, né? Esse negócio de falar portuñol aí não é o forte dessa galera. Vamos lá, né? Primeiro lugar, eu espero que... Vocês não tenham vazado o áudio da hora que vocês mostraram o vídeo do Maduro ali, que pelo amor de Deus, gente, quase que... Enfim, né? O que acontece é o seguinte, TSE, que é uma excrescência do Brasil, tá? Assim, são raríssimos os países. Só essas repúblicas bananeiras têm um órgão como o TSE. Temos uma reportagem de capa, né? TSE, a justiça eleitoral é coisa nossa, da Branca Nunes. O TSE está indo lá para a Venezuela, o país que nenhum outro país, a não ser ditaduras comunistas, consideram que seja uma democracia. O TSE está indo lá para a Venezuela para averiguar o processo eleitoral. Ora, o TSE, como um todo, inclusive para uma parcela crescente da população, a existência do TSE está começando a ser questionada. Fala assim, mas espera aí, a forma de uma votação, ela deve ser política. Ou seja, você debate com a sociedade, tem um debate entre os representantes da sociedade, isso é uma questão política, não é? Assim, ora, eu defini que a lei vai dizer que é tal. E se você não gostou, você é antidemocrático. E aí eu te prendo. Olha só que legal. Assim que é democracia. E o TSE, neste momento, neste momento que eu estou falando, neste momento histórico do Brasil, ele está sob questionamento. Ele pode até prender quem coloca questionamento. Ele pode até censurar quem coloca questões. Ele pode, sei lá, derrubar todo mundo. Ele pode colocar na cadeia. É a nova Gestapo do Brasil. A gente já conhece o modelo. É um modelo elogiado pela grande mídia. Mas ele vem sendo questionado à boca miúda, nos sussurros como se fazia na União Soviética, como se fazia na Alemanha nazista, entendeu? Você vai lá, critica o governo assim, só na miúda, não coloca numa rede social, etc. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral, que quer, sabe, demonstrar que tem uma legitimidade por si, ele vai realmente lá nas eleições da Venezuela. As eleições da Venezuela, né? Como diz uma... Como coloca uma certa jornalidade. Eleições! Entendeu? Não é um bom momento. No mínimo, eu posso dizer uma coisa como essa. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele atua confessadamente de maneira política. Ou seja, o maior crime eleitoral que se pode cometer no Brasil não é a compra de voto. É você ser de direita. Não é você burlar alguma coisa, alguma regra. Não é você falar uma mentira contra outro candidato. Não. O problema é quando você fala uma verdade contra a esquerda. Entendeu? Este é o maior crime eleitoral que existe no Brasil hoje. O problema é quando você questiona uma autoridade política. Ora, supostamente a democracia seria essa grande virtude porque você pode questionar os mandatários. Ou seja, não somos uma ditadura, não somos uma monarquia, não somos uma teocracia, mas parece que estamos virando. Porque se você questionar qualquer uma dessas coisas, é fake news, é desinformação, é um consórcio, é um golpe contra o Estado Democrático de Direito, é não sei mais o quê, e aí vai ter prisão e vai ter não sei mais o quê. E eu adoro usar essa palavra, né? Ataques. Hoje você está sem a campainha. Entendeu? Pois é. Ainda bem porque o Silvio ali está meio... Não tem o seu poder alexandrino. Ele está sem a campainha. Ele está sem o seu poder alexandrino. Eu vou te dar um pacote de vírgula. TSE. Pois é. Não, mas eu estou falando bem pausadamente hoje. Então, assim, neste momento, se o TSE está querendo ganhar respeito da população indo para a Venezuela, eu quero saber o que eles vão de fato dizer. Aí a gente tem o Paulo Pimenta aqui, sabe? Elogiando tudo quanto é ditador, né? Ah, não, eu estou aqui para... Daniel Ortega. Daniel Ortega. Sabe? O cara que está lá prendendo freiras. Perigo para a sociedade, né? Só as freiras. Elogia Yasser Arafat, sabe? Gente que bota fogo, bota bomba para inocente pegar carro. E vai lá, morre. Ah, tá bom, né? Eu estava lutando lá pela sua cara. Ele elogia o próprio Maduro. Entendeu? Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós temos, de fato, esse modelo de respeito? Ou nós estamos, na verdade... Eu quero saber qual vai ser a conclusão do TSE. Vai falar assim, a eleição na Venezuela é democrática e qualquer crítica é um ataque. Pelo visto vai ser a conclusão. Pelo visto vai ser a conclusão do TSE.